Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito com o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, questões sobre empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui um assunto que o pessoal tem muitas dúvidas que é sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje aqui é o doutor Tiago Kidrick, um grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. É um prazer estar sempre aqui contribuindo aí com o conhecimento do direito previdenciário. Sempre uma honra. E aproveito aqui para parabenizar o doutor Tiago e a sua esposa pela chegada da vitória. Muitos parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta que é de um telespectador anônimo. Durante três anos ocupava um cargo em comissão em um órgão federal. Agora passei para um concurso estatutário. O tempo que trabalhei no cargo de comissão contará para a minha aposentadoria, doutor Tiago? Sim, isso se chama contagem recíproca. Quando a gente está num regime INSS, regime geral ou num regime próprio, seja Estado, município, união, esses regimes, quando você vai de um regime para o outro, eles se compensam e aí você pode passar o tempo de um para o outro e não perder totalmente o tempo exercido. Só que, é claro, num regime você tem que ter os requisitos mínimos daquele regime. No INSS tem a carência, no regime próprio você tem que ter o tempo mínimo de serviço público, o tempo mínimo no cargo, idade, etc., para atingir a aposentadoria e aquele tempo que você tem do regime geral, ele vai se acoplar a isso, mas tem que ter um mínimo de tempo no serviço público como regra do RPPS, que são os regimes próprios de previdência. E se essa mudança é automática ou tem que fazer algum informe para poder aproveitar esse período? Não é automática, não é automática. Existe a CTC, que é uma forma de cristalizar e não deixar com que esse tempo que você vai levar de um regime, é a certidão que você vai pedir de um regime para levar para o outro e vice-versa. E assim você não vai aproveitar duas vezes o mesmo tempo. É uma forma que o sistema teve, encontrou, para que ficasse aquilo cristalizado, que um tempo de um regime parcial, pode pegar uma parte de um regime e deixar outro no outro regime. Isso também é utilizado no planejamento previdenciário. Às vezes a pessoa leva só uma parte para o serviço público para completar aquela aposentadoria e deixa para a segunda aposentadoria no INSS. Planejamento. Então a CTC é um documento hábil para isso, João. Planejamento para se aposentar, olha, não tem como fazer sem um advogado especialista no tema, porque é uma complexidade, é tantos cálculos, tantas regras, que é impossível a pessoa fazer uma decisão tão importante na vida dela, se fazer sozinha. E tem uma novidade sobre isso. Lá no Conselho Federal da OAB, em Brasília, foi aprovado, foi feita uma resolução, João, reconhecendo exatamente isso que você está falando. que para análise e planejamento previdenciário, essa atividade deve ser feita por um advogado previdenciarista e não outro profissional, porque conhece as peculiaridades do próprio poder judiciário, das decisões dos tribunais, para inserir isso no planejamento. Não, porque olha, é um impacto na vida da pessoa tão grande por tantos anos, que se você fizer uma decisão errada, depois não consegue consertar algumas vezes. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Raul. Fazia dois meses que estava trabalhando, quando tive um acidente de trabalho, que me incapacitou permanentemente. Era a primeira vez que eu estava trabalhando de carteira assinada e contribuindo para o INSS. Eu terei direito à aposentadoria por invalidez? Uns colegas dizem que não terei direito nem à aposentadoria normal, pois eu só estava descontando para o INSS há dois meses. É uma pergunta muito boa, mas ainda bem que a nossa legislação protege o acidente de trabalho. Quando existem os requisitos para os benefícios previdenciários, há um desses requisitos que é a carência, um tempo mínimo de estar pagando para ter acesso ao benefício. Porém, doenças muito graves ou acidentes, como aconteceu com o telespectador, as perguntas são boas porque elas servem para muitas pessoas e a gente pode explicar o direito previdenciário de uma forma geral. Então, sendo acidente de trabalho, estando inserido no sistema, a pessoa tem um acidente, como no caso dele, de trabalho, ela tem sim direito aos benefícios previdenciários por incapacidade. No caso, se ele ficou incapacitado de forma definitiva, ele vai ter aposentadoria por invalidez. Não tem carência para esse tipo de ocorrência. Ou, se for temporário, será o antigo auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Então, nesse caso, há dispensa da carência, assim como em casos de doenças graves, como câncer, tem uma lista de doenças que dispensam também a carência. Vamos supor uma situação nesse mesmo caso, que ele estaria contribuindo apenas dois meses e ele se acidentou em casa ou ele se acidentou a caminho do trabalho. Ele teria também direito a essa aposentadoria? O caminho do trabalho é considerado trabalho, né? E nesse caso de acidente, por qualquer natureza, também há uma proteção específica previdenciária. Mas no caminho do trabalho é trabalho. É trabalho também. Bom, a pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Sim, até essa pergunta é muito boa, porque a gente pode falar de uma grande novidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que dispensou a carência também dos benefícios de salário-maternidade. Quem levantou essa lebre foi o Flávio Dino, ministro que recém entrou lá no Supremo, no próprio julgamento da questão da revisão da vida toda, colocaram a questão do salário-maternidade e da carência. Então, não há carência mais para o salário-maternidade. Os ministros entenderam que deve ser protegida a maternidade, então, tanto a empregada, aquela que tem carteira assinada, quanto contribuinte individual, não vão precisar de uma carência mínima. Se ficou grávida, vai ter o direito ao benefício, desde que esteja dentro do sistema previdenciário. Ou seja, está contribuindo para o INSS, mas não tem um tempo mínimo para contribuir para o INSS. Ah, pagou uma vez. E nesse caso da pergunta dela, a gente aproveita para dar uma outra lição, que é a questão do período de graça. Ela estava contribuindo, mas ela parou. Só que a gente mantém, no mínimo, a nossa vinculação ao sistema previdenciário por um ano. E ela está dentro desse ano, porque ela parou em janeiro, né? Ela saiu em janeiro do trabalho e agora está grávida. Ou seja, ela é segurada do INSS e não tem mais carência para o benefício de salário e maternidade. Ou seja, ela e tantas outras mulheres que estão assistindo, que acham que porque saíram do trabalho não tem direito ao salário e maternidade, se mantém a qualidade de segurado, tem. E outras que acham que não pagaram o suficiente para ter direito ao salário e maternidade, agora, com a decisão do Supremo, basta estar trabalhando, não tem carência de salário e maternidade. Então, muitas que estão assistindo, e você que está assistindo também pode passar essa informação adiante, não existe mais carência para o salário e maternidade e basta ter a qualidade de segurado para solicitar o benefício. Qualidade de segurado, se eu falar a pessoa que já fez alguma contribuição do INSS? Isso, e ela fez e está dentro, ela mantém depois por um ano essa qualidade de segurado. Se ela fez muitas contribuições, a lei aumenta para dois anos. E se ela foi demitida, ela tem direito a mais um ano, então pode ficar mais anos na qualidade de segurado sem ter pago nesses anos o INSS. Então, você que está assistindo, conhece alguém que está grávida e está desempregada no momento, pode-se informar ela que se ela já tinha contribuições anteriores, ela tem direito, é uma informação bem importante para muitas mães e que é um dinheiro bem importante para um recém-nascido. Bom, a pergunta aqui, você vai saber agora os custos, os custos e as noites mal dormidas aí por um período aí. Ou não, né? Bom, aqui é a pergunta do telespectador Cássio. Minha mãe foi demitida há cinco meses e recebeu o seguro-desemprego. Há um mês entrou com um pedido de auxílio-doença e a perícia só foi marcada para março do ano que vem. Ela tem chances de conseguir tal auxílio? pretende recomeçar a pagar o INSS agora. Certo. Aí nós temos algumas questões, né? A demora na marcação das perícias, que para março do ano que vem está muito demorado. Eu acho que poderia tentar em outro local uma perícia, ou tentar reduzir esse tempo, né? Porém, quando a gente faz o pedido de auxílio-doença e é marcada a perícia, o tempo como se parasse para o INSS e se a sua mãe efetivamente for constatada a incapacidade, qualquer pessoa que tenha constatado a incapacidade, isso vai retroagir àquele momento e vai receber como se tivesse recebendo desde o primeiro dia que fez o contato com o INSS. Isso é uma coisa boa, que a pessoa vai receber depois, o problema é que até receber, ela tem quanto para pagar, né? Exatamente. Está muito demorado isso, né? Então, tentemos talvez ver com o advogado as possibilidades que podem, que ele lhe ajudar a adiantar isso, né? Porque março realmente é difícil esperar. Agora, e aí tem uma outra questão, né, João? Pode continuar a parte final da pergunta dela? Ela tem chance de conseguir tal auxílio? Ela pretende recomeçar a pagar o INSS agora? Essa é a questão. Ela pretende recomeçar a pagar o INSS agora. Mas ela já é segurada e, como eu disse, o tempo é como se parasse quando a gente agenda o benefício. Se ela continuar pagando o INSS, pode interpretar como ela estando, a não ser que ela seja facultativa, como ela está trabalhando normalmente, conseguindo. Então, por que ela faria esses pagamentos? Veja, por que ela faria esses pagamentos se ela está aguardando um auxílio-doença e está incapacitada para o trabalho? E ela já tem a qualidade de segurado. Então, aparentemente, né? Claro que tem que, pode haver uma consulta formal, um advogado para planejar a situação dela. Aparentemente, não existe nenhum motivo dela fazer esses pagamentos. Bom, ótimos esclarecimentos até o momento, doutor Tiago, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, falei para vocês e lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, dúvidas sobre as diversas áreas de direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Mande a sua pergunta para nós. E hoje estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco, que é um grande especialista no tema, doutor Tiago Kedrick. E já vamos para a nossa primeira pergunta do nosso telespectador Kleber. Sou aposentado por invalidez há três anos. Eu teria como converter para aposentadoria por idade? Eu tenho 65 anos. A palavra que eu usaria não seria converter, mas se a pessoa que tem o benefício por incapacidade, mesmo que tenha sido considerado definitivo, mas que não se mostrou definitivo, aposentadoria por invalidez, e volta a ter condição de trabalhar, pode fazer esse pedido do INSS para voltar, digamos assim, a ativa e converter contribuições. Mas cuidado, porque esse benefício por incapacidade, ele dá direito quando a pessoa fica, às vezes, muito doente e tem necessidade de cuidados de terceiro, de um adicional de 25%. E aposentadoria por idade não tem isso. Então, se a pessoa, já com uma idade avançada, tem algum problema de saúde, só a aposentadoria por invalidez, e isso foi decisão do Supremo. Nós, inclusive, entendíamos que todos deveriam, tendo essa necessidade, às vezes, quem aposentou por idade ou por tempo de contribuição pagou mais tempo e precisa mais, tem uma situação de que precisa dos cuidados de terceiro, mas eles decidiram que só a invalidez tem esse direito. Então, pense bem, antes de fazer, todos que estão assistindo e que estão aposentados por invalidez, antes de abrir mão deste benefício, voltando à capacidade, fazer este pedido do INSS para uma aposentadoria programável, digamos assim, que não tem esse benefício. Então, não, eu sei reforço, questões previdenciárias, tem que procurar um advogado previdenciário para auxiliar, porque é muito fácil errar e daqui a pouco tomar uma decisão equivocada e vai ter reflexos negativos nessa remuneração. Sim, e o tempo da aposentadoria por invalidez ou dos benefícios por incapacidade, eles contarão para uma outra aposentadoria, desde que estejam intercalados entre pagamentos. Então, tem que cuidar disso também. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Meu vizinho recebe loas há um ano. Ele está com uma dúvida. Esse benefício também é para a vida toda? E também agradecer a pergunta, porque, tipo, pega as dúvidas da vizinhança e manda aqui para o consumidor em pauta. É verdade, né? E é muito importante, né? Como vocês dizem, a utilidade pública, porque nós temos que difundir isso. O LOAS, o BPC da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é benefício de pressão continuada, ele não é aposentadoria. Por isso que ele não tem décimo terceiro. Ele é um benefício assistencial. Então, além dos requisitos que ele tem, por exemplo, para o idoso, LOAS para a pessoa que não pode trabalhar, é incapacitada, tem um critério que é o critério social. Então, se a pessoa melhora nesse critério social, ela perde o direito ao benefício. Então, não há como se dizer que é um benefício para a vida toda. Se a pessoa tem lá, consegue melhorar na sua condição financeira, ela já sai da miserabilidade que garante o LOAS e aí ela passa a deixar de ter direito. É automático? Então, se a pessoa começa um trabalho, começa a ter carteira assinada, tem uma elevação da renda, automaticamente já cai o LOAS, entendeu? Cada vez mais vai ser mais automático pela inteligência e cruzamento de dados dos sistemas previdenciários. Cada vez mais vai ser mais rápido disso acontecer. do sistema se dar conta de que aquela pessoa não é mais carente e efetuar a suspensão, chamá-la para... Já vi casos que nem chamam a pessoa, a pessoa que tem que ir atrás, mas isso é errado. A pessoa tem que ser convidada a explicar que o sistema apontou essas incongruências e, se se confirmar, aí sim perder o benefício, porque esse benefício é restrito às pessoas em condições de miserabilidade. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Jéssica. Tem uma perícia do INSS agendada para o mês de agosto, em função de um acidente que sofri. Gostaria de saber se uma pessoa pode entrar comigo nesse encontro com o perito ou eu tenho que ir sozinha? A perícia médica é um ato médico. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, eu fui acompanhá-lo ao INSS na sua perícia. Então, cheguei lá, até porque eu tinha que... Tinha os documentos, tinha que explicar a questão da doença dele, que ele não consegue explicar sozinho. Então, a própria médica, naquele ato médico, ou seja, ela que preside, me pediu para adentrar ao recinto e explicar a situação dele. Então, é possível que uma pessoa lhe acompanhe até, mas em algum momento o médico pode pedir para examinar separadamente. separadamente, como disse, a presidência do trabalho naquele momento é do médico, mas estou dando um exemplo aí de que eu mesmo acompanhei uma pessoa, não como advogado, ali como filho e procurador. Bom, então, essa aqui é a pergunta do seu Jair. Minha esposa faleceu e quero pedir pensão por morte. Só não sei se posso fazer isso, pois eu sou aposentado. Tenho medo de perder a minha aposentadoria. Eu tenho direito a solicitar a pensão por morte sem perder o que eu já ganho, doutor Tiago? É também uma dúvida muito comum das pessoas que são aposentadas, vou perder, não vou perder, devo falar alguma coisa. Primeiro, nós temos que parar com o medo de perder benefícios legítimos e conquistados porque ninguém está fazendo nada de ilícito. E é possível, sim, acumular a aposentadoria com a pensão. O senhor não vai perder a aposentadoria. Primeira, tranquilidade, não há ilícito. Segunda, não vai perder a aposentadoria. Terceiro, somente vai ser calculado de uma forma que talvez não fiquem os dois benefícios de forma integral. Provavelmente isso não vai ocorrer porque existe o fatiamento do segundo benefício. Se o primeiro benefício fica inteiro, o segundo benefício tem uma tabela de fatiamento. Mas vai estar agregando valores aí à sua vida com os dois benefícios. Então, Thiago, nessa questão que ele é aposentado e vai receber a pensão, essa questão do fatiamento, da redução proporcional, é ele que escolhe ou é o governo e diz que é a pensão que vai ser fatiada? Tanto faz, porque vai ser da melhor forma. Tem direito ao melhor benefício. Ele vai ficar com o maior cheio e o segundo vai ser fatiado. Então, é feito uma... automaticamente calculado para que ele fique dentro do fatiamento com o maior valor final possível. Esse fatiamento tem uma regra, sim? Tem uma regra de cortes, né? Quanto maior também a pensão, mais eles vão cortar. Ah, tá bom. Então, tem uma tabelinha para isso. Isso. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Eunice. Tenho dúvidas sobre dependentes junto ao INSS. Como o Instituto identifica um dependente? Quem pode ser um dependente do INSS? Certo. Dependentes do INSS, o critério está na própria lei, na lei de benefícios que é a lei 8.2.13. Então, os dependentes de primeiro nível, de primeira categoria, companheiro, companheira e o filho, menor de idade ou inválido. Esse primeiro patamar de dependente, a dependência econômica, que é também um critério exigido, mas, nesse caso, ela não precisa ser comprovada, ela é presumida. Então, essas pessoas têm uma dependência presumida e são os dependentes, digamos assim, prioritários. Só vai se olhar se há a segunda categoria, que são dos pais, se não tiver a da primeira. Então, os pais podem ter pensão do filho e aí eles vão ter que provar dependência econômica. E, terceiro, os irmãos menores de idade ou inválidos, que é abaixo dos pais, também. Então, tem essa ordem, mas a primeira categoria de dependentes não tem que provar dependência econômica. Aliás, há estudos querendo mudar isso, João. Tem estudos? É, porque como é um benefício social e falta dinheiro para pagar para todos, algumas vozes dizem, poxa, às vezes a pessoa tem lá um cargo público ganhando o teto do serviço público, o valor do ministro supremo, e aí falece o companheiro. Aí vai ganhar mais a questão do INSS. Tem dependência econômica? Será que não teria que quebrar essa dependência presumida para esposo e esposo quando a situação financeira deles é muito boa? Então, existe essa discussão. Mas, por enquanto, é presumido. Bom, temos aqui a pergunta, a nossa última pergunta, de uma telespectadora anônima. Estou há dois anos recebendo auxílio-doença. A minha dúvida é se nesse tempo contará para a minha aposentadoria. Inclusive, nesse tempo, alguém me perguntou, lá da cidade de Protásio Alves, eu disse, eu vou te responder, mas assiste o Consumidor em Pauta, que tu vai estar sabendo tudo sobre direito previdenciário. Mais ou menos, já numa outra colocação, né, que conversávamos aqui, já falei sobre esse ponto. Os benefícios por incapacidade devem ser intercalados entre pagamentos para eles contarem para a aposentadoria. Exceto se forem por acidente de trabalho, que aí não precisam ser intercalados. Aí não precisa fazer esse pagamento após o fim do benefício por incapacidade. Então, se for acidentário. Mas, em regra, nos gerais, eles vão, sim, fazer parte, mas eles têm que estar intercalados por pagamentos. Têm que pagar depois que terminar o benefício por incapacidade. Se ele não voltar ao trabalho, ele tem que fazer de forma individual, daí é autônoma, né? Isso. Porque a lei fala em estar intercalado entre pagamentos, então, para contar, esse é o requisito básico. A não ser se foi um acidente de trabalho. A não ser que tenha sido um acidente de trabalho. Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, sobre essa questão. Ah, estou encostado. Esse período que eu estou encostado, conta ou não para a aposentadoria? Por esses termos, tem uma noção? Por que se fala em que estou encostado nesse ESP? Não tem uma... O pessoal popularmente fala isso, né? Fala popularmente. É o auxílio-doença, né? Que também agora consta como auxílio-doença na lei, mas passou para ser benefício por incapacidade temporária. Estão tentando alterar o nome também. E esse nome... Mas esse nome encostado é o melhor de todos. Eu acho... Não sei muito bem por que foi criado, mas se criou. Doutor Tiago, muito obrigado pelos seus excelentes esclarecimentos aqui. E agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.